Música Olha pessoa do Youtube, duvidei logo na videoaula de hoje O JM7087 vai mostrar como instalar o KKK o DeskBot em português do Brasil Vamos lá O DeskBot é um pequeno assistente para a sua área de trabalho O qual fala o conteúdo de sua área de transferência e outros textos Além de informar as horas O programa conta com personagens falantes e animados do Microsoft Agente Quando ativado, este assistente lê e fala qualquer texto copiado de qualquer tipo de aplicativo Basta copiá-lo Clicando sobre o personagem, o conteúdo é reproduzido novamente O DeskBot também informa as horas em intervalos selecionados Onde é possível definir uma frase Como por exemplo, ter times na horas Além disso, o DeskBot é capaz de ler arquivos de texto inteiros Documentos do Word e até planilhas do Excel O DeskBot é um oportunidade Vamos lá O DeskBot é um文érience O DeskBot é umεια de informações E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí